O que é o gotejador? O que é o gotejador? O que é o gotejador? Ora, boa tarde. Cá estamos nós para mais um vídeo. Desta vez vamos aprender a fazer um gotejador com uma garrafa de sumo vazia. Este gotejador é muito útil para utilizar na rega de plantas com sistema gota a gota, com um sistema caseiro e sem grandes gastos inorentes. O que vamos precisar para este tipo de gotejador é uma garrafa vazia, uma seringa comprada na farmácia, duas gravatas de 40 cm, uma estaca para fixar posteriormente a garrafa, um alicate e um x-ato. Sem perder tempo, vamos lá começar. Primeiro vamos pegar na tampa da garrafa. e vamos pegar também na agulha da seringa. Vamos só fazer a utilidade da agulha. Portanto, esta seringa já podemos arrumar. Agora, com muito cuidado, vamos pegar na agulha e vamos fazer uma perfuração no centro da arroelha da garrafa. Com cuidado. Podem fazer uso do alicate para ajudar na perfuração. Sempre com muito cuidado para não partir a agulha. Vamos encostar a agulha acima. A agulha encostadinha acima, como mostra aqui a imagem. E podemos voltar a colocar a arroelha na garrafa. Sempre bem apertada. E pronto. Agora, a segunda fase. Vamos pegar no x-ato e vamos fazer um corte aqui por uma marca que costumo ter aqui nestas garrafas. vamos retirar esta parte do fundo da garrafa. Vamos fazer o mais perfeito possível o corte. Com cuidado, com calma, para não se culparem. Vamos fazer o mais perfeito possível. depois vai ter bastante utilidade na prática. Acá temos a garrafa com a parte final. Agora, podemos já aproveitar e retirar aqui no fundo da garrafa. Que acabamos de retirar. Podemos fazer aqui um corte. Feito isto. Aqui agora já com o fundo perfurado. Como podem ver aqui na imagem. Vamos então explicar para que vai servir isto. Esta parte do fundo vai servir nada mais nada menos para adicionarmos um filtro à água que acrescentamos ao nosso cortejador. Portanto, isto vamos vir ao contrário e introduzimos aqui. Sempre que acrescentarmos água ao nosso cortejador, vamos introduzir água aqui. Para melhorar o nosso filtro, eu aqui em casa vou utilizar uma esfregona velha de lavar a loiça. Eu vou colocar assim, da seguinte forma, bem aconchegada. Ok? E sempre que adicionar água depois de fixada, vou deitar a água sempre no centro da esponja e não aqui nas partes que estão abertas. Isto para quê? Para ajudar a filtrar todos os pequenos resíduos que possam entrar e possam entupir a nossa agulha do cortejador. Ok? Agora, em seguida, vamos fazer duas incisões com um X-Hato para amarrar a parte de cima da grava o mais rente acima possível. Vocês deixem aí cerca de meio centímetro, um centímetro. Ok? Fazem dois retangulozinhos. Ou podem simplesmente fazer duas aberturazinhas. Ok? Fazem assim, dois cortezinhas. Ok? Passam por aqui a gravata. Ok? E fixam aqui no cortejador. Ok? Uma gravata ficará na parte de cima que será apertada ao máximo. Esta será apertada ao máximo para dar sustentabilidade à garrafa. e esta, aqui, vamos dar aqui só um aperto para ficar o guardal seguro. Ok? Vamos fazer assim da seguinte forma. Aqui dá um simples aperto só e aqui fixar a gravata na totalidade. Ok? Entretanto, eu vou fixar isto e vamos já ver o cortejador em ação. Ok? Até já então. Pois bem, já cá temos o nosso botejador no sítio. Ok? A estaca já espetada. Eu vou mostrar os tais cortes que eu fiz na garrafa para passar as gravatas. Ok? Porque a bocado não fica muito perceptível no vídeo. E agora cá temos a garrafa. Já está aqui junto a um pé de pepino. Ok? Eu vou mostrar aqui. Isto é ela. Ok? Agora vamos então colocar o nosso filtro na parte de cima. Na parte de cima do nosso cortejador. Ok? E vamos adicionar água. Sempre, deitada sempre no centro da esponja. Eu vou mostrar a uma coisa aqui. Ah, que acho que é isso. Ok? Elfim o alto e corretor. Se tornárem-se. O que é? É um pé. É um pé de pepino que! É um pé de pepino. Adessinei esta a água e agora vamos verificar aqui o nosso sistema de gotejamento, ora cá está, temos ali o nosso sistema a gotejar, bom espero que tenham gostado da ideia e até um próximo vídeo E aí